Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa Te peço E vem me transformar E de dentro pra fora Transforme o meu ser E de dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa Te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Então vem Sem demora Vem Com Teu poder Entre Entre dentro De dentro De dentro de mim E como fogo Em meus ossos Vem me transformar De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro De dentro pra fora Transforme o meu ser Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser nehmen Transforme o meu ser Do no pé Tipo Todo no pé Especial voco Seguindo De dentro Legenda Adriana Zanotto